Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, já quero começar o vídeo aqui mostrando pra vocês o que é que o Reginaldo tá aprontando aqui no cantinho, ó, o que ele tá fazendo. Meus amores, a gente tá fazendo o conselho que vocês falaram pra gente no último vídeo, a gente tá seguindo, que é o quê? Vamos fazer duas prateleiras aqui pra Laurinha, pra gente organizar os brinquedos dela, que vocês comentaram muito no último vídeo da faxina. Anny, faz uma prateleira pra colocar os brinquedos da Laurinha, põe uma caixa organizadora. E a gente pensou muito, gente, na hipótese, por quê? A gente acaba de arrumar os brinquedos dela e já tá tudo jogado de novo, tá tudo balançado de novo. Então, meu amor, vamos fazer as prateleiras, ó, ele tá fazendo ali, ó, ele mediu certinho o jeito que vai ficar. E aí também, daqui a pouquinho, na hora que ele terminar, a gente vai comprar a caixa organizadora ou um baú. Eu vou pesquisar pra ver o que vai dar pra comprar pra gente poder organizar os brinquedos dela. E aí, antes que vocês comentem isso, eu já quero falar pra vocês sobre as duas tomadas. A gente escolheu esse cantinho aqui, que é pra ficar perto da gente e não ficar muito debaixo da escada pra não correr o curinho dela bater a cabeça. Então, gente, essas duas tomadas, agora mesmo, na hora que a gente for sair pra comprar o baú, a gente vai comprar aquele negocinho que protege as tomadas, né, que é pra tampar, pra ela não poder mexer na tomada, que não vai ter perigo, essa tomada não vai ter problema, tá bom, gente? Então, ele vai furar ali, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ficar a prateleira dela. E aí, também, eu queria falar pra vocês, olha a quantidade de brinquedos, gente, não é pouco. Por enquanto, eu tinha colocado aqui, ó, só pra gente poder ter uma noção do tamanho que a gente vai ter que comprar, do tamanho da caixa que a gente vai ter que achar, ó. Encheu, gente, a caixa do micro-ondas, sabe a caixa do micro-ondas, ó? Encheu de brinquedo, porque tem muita peça solta, tem bastante ursinho, boneca, então nem se fala. E aí, depois, então, a gente vai sair, vamos tentar comprar alguma coisa que seja desse tamanho. E esses grandes a gente vai organizar ali debaixo da escada mesmo, tá bom? Música Gente, eu vim aqui na loja agora em busca dessa caixa organizadora pra Laurinha. Eu tô aqui nesse setor porque eu vi umas caixas dessa grandona, que é tipo um vasilhão, sabe, desses bem grandão. Não sei se vai dar pra ver. Esses aí bem em cima. Eu vou virar a cama pra vocês verem. É tipo esses que eu tava pensando, sabe, só que eu achei pequeno ainda pra guardar as coisas dela. Aí tem aquele outro lá, ó, que é mais transparente. Esse daqui, ó, acho que é próprio de guardar brinquedo. Tá R$79,90, mas eu também não queria, assim, com tema, né, tema infantil. Porque aquele tema ali eu nem gosto daquele tema também. Esse de coração tá bem bonito, mas tá muito pequeno também. Vamos ver se eu acho uma outra coisa que daria pra substituir, né, uma caixa organizadora. Aquele cesto branco ali, ó, que ele desmonta e eu achei bem interessante. Mas eu vou dar mais uma pesquisada. Vamos ver como que ele é, gente, o que eu falei pra vocês que eu tava querendo comprar. Ele também é legal porque quando a gente não for usar mais, dá pra gente guardar, ó. Então, gente, eu me interessei por esse aqui, ó. Ele é um cesto organizador. Ele é muito mais prático porque ele fecha quando eu não precisar usar mais. Ele fecha e abre. Se eu precisar levar pra algum lugar também, ele é bem prático. E eu achei ele bem bonito, gente, assim, ó, por ser branquinho. Aqui, a boca dele aqui, ó, fica fechada, ao mesmo tempo abre. Eu achei bem interessante. Aí eu tava pensando em comprar uns adesivos pra mim personalizar ele. Porque aí dá pra me personalizar ele também e deixar bem bonitinho. Porque ele é branco puro, né? Então, eu acho que eu vou levar ele, gente. E a Laurinha tá ali aprontando. Cadê a Laurinha? Ela tá querendo pular em tudo. Tem que segurar. Então, eu vou levar esse, gente. Vou atrás agora de usar adesivo, então. Achei, gente, os protetores de tomada. Achei. Agora, então, eu vou em busca dos adesivos. Eu tô aqui nesse setor aqui que é escolar, né? Eu vou achar uns adesivos bem bonitinhos pra me enfeitar. Meu cesto organizador. Agora, eu vou deixar aquele cantinho da sala bem bonito. Gente, olha os adesivos que eu comprei pra Laurinha. Pra mim colocar na nossa caixa, né, filha? Nosso sexto organizador. A cara dela. Você gostou, filha? É lindo? Fala, é lindo, mamãe. É lindo. Deixa a mãe ver. Olha, molhango, molhango. É lindo como eu sou. Molhango, olha esse. É da sua obra. Esse. 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 Se inscreva no canal. Bom dia, meus amores! Gente, eu vim agora de manhã mostrar pra vocês o resultado de como que ficou a prateleira que o Reginaldo fez pra Laurinha. Eu não terminei de mostrar ontem pra vocês porque já tava mais à noite e a imagem não estava tão bonita. Então eu deixei pra mostrar agora de manhã pra vocês. Então vem comigo que além de mostrar ainda eu vou organizar todos os brinquedos em cima da prateleira. Quem que tá colocando já brinquedo na prateleira? Gente, a Laurinha quando ela desceu, o primeiro lugar que ela foi, já foi na prateleira. E aí então o primeiro passo que eu vou fazer aqui é colocar o protetor de tomada ali, ó, que ela já tá do lado, gente. Ela não mexe na tomada, mas a gente vai colocar já pra ficar bem seguro. Vai, amor. Ó, vou colocar aqui, gente, pra ficar bem seguro, ó. Prontinho, já tá tampadinho, não tem perigo dela colocar a mão nem nada. Gente, isso daqui não é tomada, tá bom? Não tem perigo de nada, não tem eletricidade. Era pra ser, no caso, um telefone. Mas depois eu vou pedir pro Reginaldo só colocar uma fita aqui, ó, só pra ela não tentar enfiar os brinquedos. Mas isso aqui não tem eletricidade, não tem nada, ó. Não tem perigo nenhum, tá bom? E aqui agora então eu vou colocar os brinquedos. Aqui, gente, eu separei os que eu vou colocar aqui em cima, porque os outros brinquedos já estão no nosso cesto que eu já organizei, já mostro pra vocês. Então agora eu vou organizar todos esses brinquedinhos ali na prateleira dela, gente. Olha só como ficou lindinho o espaço dela, fofinho, ó. Depois, gente, sabe aquele tapete que é da Laurilha brincar, aquele bem grandão que a gente tinha? Depois que eu lavar ele eu vou colocar aqui também pra ver como que fica, pra ficar bem confortável o espaço dela brincar, tá bom? Tchau! 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 Gente, olha só como ficou o cantinho da Laurinha. Eu fiquei apaixonada, gente. Ficou muito fofinho, muito lindo. Aqui, como eu disse pra vocês, eu já coloquei também os dois protetores de tomada aqui, ó. Eu coloquei um e coloquei uma fita só pra ela não mexer, mas ele não tinha eletricidade, como eu disse pra vocês, mas eu coloquei mesmo assim. E ali, gente, olha só como ficou o nosso cesto organizador com os brinquedos dela, ó. Coloquei todos os adesivos. Olha só como ficou fofinho, gente. Ficou bem trancinha, bem fofinho. Aqui tá todos os brinquedinhos que estavam soltos, que ficavam soltos pela sala, né, gente? Tomara que agora a gente consiga deixar sempre organizadinho. Mas olha só como ficou fofo esses adesivos. Eu consegui colar nele todinho. Todinho, ó. Deu pra colocar nele todo. Aquele tá pesado aqui. Agora eu mexer com uma mão só. Mas ficou muito lindo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do cantinho da Laurinha. Agora vamos ver como que ela vai reagir a hora que ela vê o cantinho dela? É seu, filha. Vai lá. Vai pegar. Vai lá, filha. Olha, gente. Você gostou, meu amor? Gostou do seu cantinho? Gente, você viu que ficou numa altura bem legal pra ela, onde ela tem acesso. É verdade, meu amor. Você gostou? Fala, pessoal. Eu amei meu cantinho. Fala, obrigada, gente, pela ideia. Pro meu papai e pra minha mamãe. Pega esse banquedo. Gostou? Fala, obrigada, gente. Obrigada. Gente, ontem à noite eu mostrei uma coisa pra vocês lá no Instagram. Eita, meu Deus. Lá no Instagram, que é esse caderno aqui, que é os meus momentos inesquecíveis. Eu perguntei pra vocês na enquete se vocês queriam que eu mostrasse no vídeo. E vocês pediram a mim, mostre assim, que vocês adoraram o meu caderno. Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui um pouquinho da nossa história e uma coisa muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão ficar emocionados. Vocês vão gostar muito. Então, gente, esse é o nosso caderno, ó. O meu caderno Momentos Inesquecíveis RA, que é a Regina Aldiane. Olha só, gente, tudo que eu coloquei aqui. Aqui eu deixei uma folha em branco. Ele tá bem velhinho, gente, esse caderno. Mas aqui, ó, tá os nossos primeiros momentos, gente. Ó, o primeiro dia que a gente, assim, oficializou o nosso namoro, ó. Dia 12 do 2 de 2015. Nossos primeiros momentos juntos. Essas fotos foram realmente nossas primeiras fotos juntos, gente. Olha só. Como parece que faz muito tempo, gente. Parece que faz muito tempo mesmo que a gente se conhece, ó. Parece que a gente tá até mais novinho aqui. E aqui, gente, tem muita frase bonita, muito palavras de amor, tudo que eu escrevi, ó. Aqui, gente, tá rasgado porque ontem, na hora que eu fui fazer os stories, a Laurinha puxou a folha da minha mão e rasgou, gente, o meu momento aqui, ó. Aqui, gente, é uma carta que o Reginaldo fez pra mim. Nessa mesma semana que a gente começou a namorar, ó, que eu, tipo, fiquei encantada mesmo com a carta, ó, escrita dos dois lados. Que eu até guardei e eu colei aqui pra mim nunca perder essa carta. Vou até tirar essa folha porque rasgou e eu vou colocar em outra. Aqui, tudo com frases lindas, ó. Gente, isso daqui, ó, foi o meu primeiro aniversário que eu passei junto com o Reginaldo. Ele fez uma festinha de aniversário pra mim, ó. Ele escreveu, te amo, Anny, com os brigadeiros e com os beijinhos, gente. Olha só que lindo o gesto que ele fez pra mim, ó. Aqui foi a tatuagem que ele fez com o meu nome. E aí vai indo, gente, ó. Muitos momentos lindos, momentos de amor. Aqui, gente, ó, a nossa primeira aliança de casado. Aqui tem uma outra carta que o Reginaldo fez pra mim. Olha só que carta grande também, muito linda. Eu também, gente, guardo tudo com muito carinho. Também colei aqui no meu caderno. Aqui tem mais poemas. E o mais interessante que eu queria mostrar pra vocês agora, então, gente, são as cartas para o futuro. Mas, Anny, o que seria cartas para o futuro? Gente, eu escrevi aqui o que eu tava sentindo, se eu tava triste, nossos sonhos, o que a gente queria conquistar ou não. Porque aqui no futuro a gente pudesse ver e poder ver o que a gente já realizou, os nossos sonhos, essas coisas, sabe? E aí, gente, tem todas as datas, ó. Dia 6 do 11 de 2015, tem até a hora. E o que eu quero mesmo mostrar pra vocês, olha só, gente, que legal. Hoje, mais um dia que eu sei que não estou grávida. Eu escondo todo esse sofrimento dentro de mim. Somente eu e Deus sabe a dor que eu estou passando, gente, ó. Dia 13 do 11 de 2015, às 8 e meia da manhã. Aqui, ó, foi quando a gente já tinha canal. E eu coloquei aqui, ó. Hoje estamos prestes para fazer um clipe para o nosso canal. Estamos muito felizes e ansiosos. Nosso canal hoje tem 2.699 inscritos, gente, olha isso. E nosso vídeo com maior visualização tinha 29 mil visualizações. Dia 11 do 12 de 2015, gente, olha isso. Aqui eu estou comemorando também 20 mil inscritos em janeiro de 2016. Aí aqui ainda, gente, em janeiro de 2016 a gente já está comemorando 36 mil inscritos, gente. Olha só que legal. Deixa eu ver aqui. 110 mil inscritos, ó. Hoje nosso canal está com 110 mil inscritos. Meu Deus, muito obrigada, gente, ó. 1º de abril de 2016. Aqui também, ó. Muito obrigada, meu Deus. 152 mil visualização em 30 de maio de 2016, gente. Olha só que felicidade. Era tão novo para a gente, era tão especial naquela época. Que era tudo novidade. Que eu marcava tudo aqui, gente. Hoje a gente ainda comemora cada inscrito que chega no nosso canal. Mas naquela época era tão novidade que eu marcava tudo. Olha só. 227 mil inscritos. Dia 2 de agosto de 2016. E aí, gente, no mês seguinte, olha só a felicidade. Finalmente Deus me mandou o melhor presente do mundo. Hoje descobri que estou grávida. Meu Deus, que felicidade. Muito obrigada, Senhor. 9 de setembro de 2016, às 23 horas, gente. Aí aqui. Hoje estou exatamente com 17 semanas de gravidez. Um momento muito feliz. Se for menina, vai se chamar Laura Vitória. E se for menino, Gabriel Henrique, gente. 8 de dezembro de 2016. Olha isso. E é isso, gente. Aqui, ó. Cada momentinho eu estava escrevendo aqui. Depois eu parei, gente. A correria do dia a dia. Eu dei uma parada. Mas eu quero muito voltar a escrever as cartas para o futuro. Para que no futuro a gente possa olhar, gente. E relembrar cada momento especial que a gente viveu. E, gente, deixa aí nos comentários se você é assim como eu, romântica. E você também tem um cantinho aí que você coloca suas fotos. Que você coloca umas poesias, uns poemas lindos, né? Porque isso aí, gente. É quem tem aquele sentimento no coração tão gostoso. Que gosta de deixar registrado num álbum, num caderno. Deixa aí nos comentários se você também faz isso. E outra coisa, gente. Uma boa dica para você também é fazer uma carta para o futuro. Eu super recomendo para vocês. Porque você que está passando por uma dificuldade agora. Ou que você que tem um sonho. Você pode colocar aí nessa carta. Coloca a data. Para que no futuro você possa olhar e falar. Eu realizei. Eu consegui chegar onde eu queria. Porque Deus é maravilhoso. E Deus está na nossa vida. Tá bom, gente? E muito obrigada por vocês terem dado a ideia de fazer o cantinho para a Laurinha. Eu fiquei apaixonada mesmo. Adorei. Esse cantinho ficou muito lindo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like. Se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Deixem seu comentário. É muito importante. Tá bom, gente? Siga a gente lá no nosso Instagram. Está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo para vocês. E até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.